Bia e Nino apresenta Cantigas e rimas O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Unido, unite, salame, mingue Un sorvete colore O escolhido foi você Ua-tata, ua-tata Guli-guli-guli-guli ua-tata Guli-guli-guli-guli-guli ua-tata Au-tata, ua-tata Guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli Uatata, uatata, guli, 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 uatata, aué, aué, guli, 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 uatata, aué, aué, guli, 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 uatata, aué, aué, guli, 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 uatata. Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marchar direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marchar direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Um, dois, um, dois Papapapapurrrr Salada saladinha, bem temperadinha Sal, pimenta, fogo, foguinho Salada saladinha, bem temperadinha Sal, pimenta, fogo, foguinho Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, 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 ale Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o Alegria. Alegria. Corre cotia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão, moça bonita do meu coração, pode jogar? Pode, ninguém vai olhar? Não! Alegria. O seu lobato tinha um sítio, ia ia ó, e nesse sítio tinha um cavalo, ia ia ó. Era cipó pra cá, era cipó pra lá, era cipó pra todo lado, ia ia ó. Mú. 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 O seu lobarto tinha um sítio Ia iaô E nesse sítio tinha um cachorro Ia iaô Era au 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 pra cá Era au 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 pra lá Era au 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 pra todo lado Ia iaô Onça-pintada, quem foi que te pintou? Foi o bebê que por aqui passou. Que cor? Amarelo. Onça-pintada, quem foi que te pintou? Foi a mamãe que por aqui passou. Que cor? Azul. Onça-pintada, quem foi que te pintou? Foi o bebê que por aqui passou. Que cor? Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou, só balançou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou, só balançou Janela, janelinha, porta-campainha Janela, janelinha, porta-campainha Janela, janelinha, porta-campainha Dindum Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Menininha quando dorme, põe a mão no coração Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Sol e chuva Casamento de viúva Chuva e sol Casamento de espanhol Sol e chuva Chuva e sol Brubbou 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 O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé Mas que chulé E se pê nê lê vê pê Nê lê vê pêr kê nê kê Ele mere, ele nê lê gê E se pê nê lê vê pê Porque não quer Me esquecê lê E se pê nê lê vê pê Nê lê vê pêr kê nê kê E lê mirê lê nê lê gê Nê lê vê pê pêr kê nê kê Me esquecê lê O sapo não lava o pé Não lava porco no co O la mara lá na lagoa Não lava porco no co Mas que chulé O supu nu lu vu pu Nu lu vu porco no co U lu mu ru lu nu lu gu Nu lu vu pu porco no co Um, dois, três, quatro Por aqui passou um rato Pela porta do buraco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Por aqui passou um rato Pela porta do buraco Um, dois, três, quatro Dom, 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 dom Dom, 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 dom Havia um pastorzinho Que vivia pastorear Saiu de sua casa E pois se ia cantar Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá Dom, 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 dom Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá Dó, ré, mi, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fá, fá Serra, serra, serrador Serra o papo do vovô Quantas tábuas já serrou? Serrei uma Serrei duas Serrei três Serrei quatro Serrei cinco Serrei seis Serrei sete Serrei oito Serrei nove Serrei dez Pombinha branca Que está fazendo Lavando roupa Pro casamento Vou me lavar Vou me trocar Vou na janela Pra namorar Passou um osso De terno branco Chapéu de lado Do meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão? Limpa aí, seu porcalhão Tenha mais educação Pombinha branca Que está fazendo Lavando roupa Pro casamento Vou me lavar Vou me trocar Vou na janela Pra namorar Passou um osso De terno branco Chapéu de lado Meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão? Limpa aí, seu porcalhão Tenha mais educação Hoje é domingo Pede cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é fino Bate no sino O sino é de ouro Bate no touro O touro é valente Dá no tenente O tenente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo! Pim 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 Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha Lá no céu Brilha, brilha Lá no mar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu, brilha, brilha lá no mar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Quem cochiche o rabo espicha, come pão com lagartixa Quem reclama o rabo inflama, come pão com taturana Quem cochiche o rabo espicha Quem reclama o rabo inflama Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Playing na enchente da maré Palma, palma, palma Brilha, bala, bala Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Era uma bruxa À meia-noite Em um castelo Mal assombrado Com uma faca na mão Passando manteiga no pão Passando manteiga no pão A linda rosa juvenil Juvenil, juvenil Juvenil A linda rosa juvenil Juvenil Vivi alegre no seu lar No seu lar No seu lar Vivi alegre no seu lar No seu lar Um dia veio a bruxa A bruxa má Muito má Muito má Um dia veio a bruxa má Muito má E enfeitiçou a rosa assim Bem assim Bem assim Enfeitiçou a rosa assim Bem assim E o tempo passou a correr A correr A correr E o tempo passou a correr A correr E o mato cresceu ao redor Ao redor Ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim E despertou a rosa assim, bem assim E eles puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E eles puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei